Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included nosso desafio dos 200 duplicantes até o ciclo é verdade né até o ciclo 100 até o ciclo 200 bom de qualquer forma aonde chegar aqui eu tô estabelecendo aqui uma marca tá aonde chegar é o desafio né aonde eu chegar quem passar me ganhou beleza então eu tô estabelecendo aqui uma marca que a partir de agora certo eu tô pausado no mesmo local aonde eu pausei no episódio passado para gente dar continuidade tem um save né mas nem nem fechei o jogo tá vou gravar aqui já na sequência já não dá só uma olhada aqui superficial aqui por cima se é superficial por cima né colocar aqui faltou um pouco para produzir aqui eu já poderia começar a fazer algumas composteiras né para acelerar que eu demorei demais para fazer composteira na outra para converter de volta a terra fazer umas composteiras aqui ó nessa área já vai adiantando o processo dá para fazer aqui no fundo também é tanto faz aqui colocar mais algumas aqui certo perto da área do aí pronto isso aqui me ajuda mais alguma coisa secar esse chão dessa forma dessa forma e bora para o jogo e lá vai entrar aqui já a próxima pesquisa tem dois duplicantes morrendo de fome mas tem 30 mil calorias então tá de Buenas né e ok ó outro bioma de limo para ser derrubado quanto quanto mais rápido eu derrubar esse bioma de limo mais sementes eu encontro e mais eu aumento minha chance de sobrevivência só que nesse mapa que a gente tem mais um aliado né que é sempre que a lagalarta são os pés de lagafruta isso aqui é um grandissíssimo aliado mano então tem que chegar neles o quanto antes também derrubar o bioma rapidão né já sobe já mete escada e vai embora vai embora tira aqui tira aqui e aqui joga tudo para o chão e vai que vai que tá bom né e é porque não é que aqui esse canto aqui eu tenho que puxar escada para cá não tô nem medindo tá só escavando e cada um dos seus problemas ela tem mais um bioma de limo aqui isso é bom que eu posso jogar ele lá para baixo né água poluída dele eu posso jogar lá para baixo posso até juntar esses dois biomas aqui e já acessar esse trigo das neves para fazer uma maldade ali também que esse trigo das neves para trazer oxigênio para cá rápido eu posso colocar um difusor de oxigênio aqui ó e aí eu consigo acessar rapidinho aquela área de baixa e os duplicantes precisar ficar voltando muito né os difusor de oxigênio eles são um coringa né pode prender aqui e eles são um coringão e tá já tem semente aqui já já crescendo né isso aqui cresce bem rápido mas eu não quero ela né ela cresce em quatro ciclos eu quero a o pé de laga para fazer a conserva de laga-fruta o pãozinho das neves já tá disponível também para quando tiver e aqui é sub-9 né os fogões já tem duplicante ganhando ponto tá já vou colocar aqui ó geralmente os primeiros a ganhar pontos são os pesquisadores viu porque os pesquisadores eles têm mais ciência né não estão ganhando ué o que que é esses barulhos eu achei que era duplicante ganhando ó não construíram aqui ah porque ficou o elemento mais próximo aqui é interessante né tem que passar o caneco do mauro aqui ó e aí ó pronto e caiu um pouquinho de xixi aqui embaixo e a seca puxa aqui essa água vai começar a descer e aí e aqui eu já vou secando também e caiu uma seria interessante aqui e passar um caiu uma gotinha de água aqui embaixo né uma garrafinha de água aqui para evitar que a água fica soltando oxigênio poluído aqui colocaria aqui ó um dispensador para jogar uma garrafinha d'água aqui eu ganho acesso esse bioma eu vou derrubar esse bioma já tá eu não vou nem ficar esperando muito não já vai vai virar história já e aqui é com quatro de altura vai escavar todo esse gelo é gelo triturado aqui não é gelo triturado aqui ó é que é muito parecido gelo com gelo triturado é que o gelo triturado é diagonal e 40 duplicante morrendo de fome por essa não esperar aqui eles vão escavar e aqui eu vou começar a puxar nessa altura aqui para já ir pegando todo o material puxa para cá puxa para cá puxa para cá e já derruba tudo não estou de brincadeira não e aí vai tirando bem da manha né essa areia vai cair então tem que escavar até aqui só aí pronto faz comida meu povo faz comida certo o nabo está aqui beleza seria o momento para pensar em banheiros encanados já talvez talvez mas eu preciso muito começar a consumir hidrogênio e pensar já na minha grande geração de oxigênio né o idealzão mesmo seria eu pressurizar essas células não sei não faço ideia aonde o ideal mesmo é sempre na parte superior né que aí o hidrogênio já vai subindo ou eu poderia fazer essa geração de oxigênio mais espalhada pelas laterais quem sabe a realidade é que quanto antes eu começar a acessar essas áreas laterais aqui ó mais visualização de mapa eu ganho aqui eles vão ficar presos né e quanto mais visualização de mapa mais recursos eu tenho nas minhas mãos já está começando a acumular bastante dióxido aqui ó tá vendo ó o difusor aqui ele mantém os duplicantes trabalhando aqui nessa área tranquilamente e aqui eu já vou entrando aqui escavando tudo ah Marcelo por que você não usa o o termo nulificador para resfriar a base porque ele não consegue né é simples assim ele não consegue resfriar a base ele não tem essa capacidade nunca teve pra falar a verdade mas ele era uma estrutura que em determinados momentos ela te salvava né mas eles deixaram ela tão fraca é eles mexeram em certos pontos do jogo que inutilizou o termo nulificador digamos assim basicamente é isso eles vão escavar aqui escavar aqui e aí eu já ganho acesso aqui também ó já passei linha reta já logo já vou ganhando todo espaço isso aqui é um bioma de é um bioma de urânio tá a princípio a base tá azul né isso aí ninguém tem dúvidas é esse asteroide ele tem mais água do que o outro asteroide né ele tem mais acessando aqui eu já acesso aqui também ó já libera esse oxilito já libera mais esses bichinhos aqui né o ideal do doçoro né é não é não escovar ele né achar o máximo de doçoro possível e não escovar deixa eles virar lagalarta selvagem né e as lagalarta selvagem elas duram pra sempre né elas ficam sempre repondo o ovo delas no mesmo local e sempre esfregando nas plantas e o bônus dela é muito bom então não esfregar o doçoro é uma boa estratégia inclusive é que eu sempre uso normalmente né os doçoros que eu acabo esfregando né que eu acabo esfregando que eu acabo tratando né pra deixar ele dócil são os que viram comida depois né porque a conversão é entre produzir um ovo de lagalarta e produzir comida não funciona bem mas se você produz faz uma criação de doçoro manda ele lá pro pro que faz a a troca lá das criaturas lá do como é que é o nome naquele analisador de criaturas lá da penúltima atualização manda pra lá e aí você transforma um doçoro numa lagalarta aí você exponencial o ganho de de alimentação aí é exponencial deixa eu abrir aqui certo bateria já tá cheia já tenho pesquisadores não mas deve tá perto tá bem perto ciclo 5 bom espero que ninguém se prenda aqui né que os duplicantes adoram se prender nesses lugares assim ó mais sementes aqui ó tudo isso aqui eu quero quero tudo olhar onde pode ter semente aqui nos biomas ó aqui ó pode ter semente aqui pode ter semente aqui pode ter semente e aí escava aqui e escava aqui aí pra cá mesma coisa aqui pode ter semente aqui também só precisa ser 2 de altura aqui também tem mais ali embaixo ó e aí vai descendo e vai procurando ah tá ruim Marcelo de descer mete um difusor de oxigênio liga ele na eletricidade e cada um com seus problemas agora eu tenho até o ciclo 10 pra ter uma ó tô achando mais sementes tem até o ciclo 10 pra encontrar ó eles já entraram no bioma de gelo interessante eu tenho até o ciclo 10 pra estabilizar pelo menos uma produção de oxigênio decente né porque a alga tá vendo ó 15 toneladas já de alga começar a escavar as algas que tem disponível isso aqui eu não consigo analisar por esse lado tem que se bater a mão pelo outro lado pra eu poder desconstruir essa porta sufocando tá beleza o que aconteceu aqui que a escada parou oxe tá doido 3 morrendo de fome 40 mil calorias tá bom o que que tá avisando que tá faltando falta água e tome 40 duplicantes morrendo de fome numa talagada só de novo os caras não brincam em serviço não acho que é interessante acelerar aqui ó e não o gelo acelerar essa área aqui ó o gelo pode ficar em segundo plano o pãozinho das neves vai começar a sair também em breve aí ó esse difusor de oxigênio vai produzir o oxigênio pra eles respirarem aqui e continuar o trabalho aqui embaixo ó mas com 14 toneladas de alga fica realmente difícil trabalhar é vamos ver se eu conseguir passar aqui dessa dessa crise aqui de comida atualmente gelo tem e terra tem pelo menos por enquanto pode entrar por aqui mais cogumelos aqui embaixo pra acessar então já passa direto aqui e já passa direto aqui tem alguém preso tem preso se eu mandar você pular aqui você não consegue mas aqui você desconstrói é mano é muita alga o problema disso aqui é o calor não faria todos realmente no meio da base mas gera um calorzinho que é complicado mesmo no meio da base principalmente pra algumas plantações acho que eu já vou começar a debulhar essas algas aqui começar a trocar aqui pra blocos de malha eu já vou jogando essa alga pro chão já aqui não é alga aqui é urânio ah não é alga urânio é aqui 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 eu posso escavar mais alga cogumelo quantos por cento bom 34 aí já vai gerando mais sementes né já vai criando aquele ciclo atrás da alga vai atrás da alga Marcelo tá 12 toneladas deixa eu pausar aqui deixa eu pensar calma aí vamos ver tem mais alga pra pegar aqui eles não alcançam né fazer um caminhozinho aqui assim até aqui não adianta eu ficar indo atrás da alga não vai dar pra compensar a diferença eu tenho aqui 12 né células eu fiz 14 com 100 duplicantes então era no mínimo 28 pra manter mas eu fiz a geração de oxigênio em cima só seria melhor talvez dividir em cima e embaixo mas a água aqui me atrapalha bastante né se eu tentar fazer aqui faço ideia mano onde eu vou aprontar isso mas acho que realmente o melhor local é a parte superior mas eu tenho que superpressurizar eu tenho que superpressurizar só não esquece que superpressurizar não é mil maravilhas não tá quando você superpressuriza você faz com que a célula gaste o máximo de água que ela pode gastar que é 1kg por segundo né não é não é recurso de graça não né tem gente que acha que é um glitch é um glitch mano não é os recursos não vêm de graça não você tem que ter o recurso pra produzir deixa eu ver aqui entrar por aqui eu não faço ideia do como é que eu vou aprontar isso mas eu precisava subir mais com certeza precisava ganhar mais nisão aqui pra cima só que até os duplicantes subirem até lá eu preciso de muitos duplicantes que escapem nível 1 pelo menos eu não tenho tudo isso alguém já é pesquisador já tem pesquisador já é o Vitor pesquisa avançada aqui ó pay pesquisa avançada pesquisa avançada 4 na pesquisa avançada por enquanto só né 4 é o suficiente sobe aqui peraí que foi no lugar errado pesquisa será que é resfriador aquático mesmo? será que não é melhor pacu? não é melhor pacu né bora eu já coloco aqui os alimentadores tem alguns pacus já por aqui posso trazer mais por aqui aqui é outro bioma de limo com certeza essa aqui é uma fumarola né se eu ficar falando e não produzir oxigênio vai dar ruim se eu ficar falando e não produzir vai dar muito ruim fecha essa área aqui fecha aqui assim que eles construiram essa escada aqui eu fecho apesar que eu já posso escavar aqui dois morrer de fome tá segunda crise de calorias foi contornada vou escavar essa área vou escavar aqui tem que tomar cuidado porque eu mandei escavar aqui e aqui é areia eles vão terminar ali e aí eu vou mandar escavar aqui assim três de altura não dois só senão eles se matam olha eu acho que aqui é um bom lugar pra fazer a geração de oxigênio a inicial é bem compacto eu consigo entrar aqui fácil a altura tá boa eu tenho vários níveis aqui de entrar aqui ó dois três eu acho que aqui é um bom lugar tá perto da minha água eu não quero matar essas bocuras não tá eu vou manter elas quietinhas aqui ó deixa elas aí ó aqui ó ó o serviço ó o serviço ó ó é assim que eles se prendem aqui tá dando o elemento mais próximo as lâmpadas aqui ó tem que mudar que senão eles vão construir as lâmpadas nunca não parece tá mas fazer as lâmpadas ali ajuda muito peraí eu preciso deixar isso aqui no vácuo eu já tenho pesquisadores pesquisando a parte do tá já estão fazendo escava aqui troca essa parte aqui pra blocos de malha e vai trazendo essa alga de volta né toda essa alga que eu ignorei no começo eu tô indo atrás dela agora isso vai escavando aí boa joga esses bichos pra baixo joga tudo pra baixo aqui eles vão escavar e vão ficar presos né vamos terminar aqui primeiro 33% de estresse peraí vamos pausar fazer aqui uns cálculos aqui eu preciso de dois tipos de água eu preciso de uma água poluída e uma água normal então se eu colocar por exemplo uma bomba manual aqui eu já fico com a água poluída disponível pra fazer o trabalho se eu fizer aqui pra entrar por aqui seria assim ó dessa forma 3 de altura na verdade é aqui né pra isolar cair tudo isso aqui muita areia né nesse lugar puxaria até aqui aí pra trabalhar com as células eu não poderia trabalhar nessa altura eu teria que trabalhar aqui mais ou menos e eu nem tenho material pra isso preciso ir atrás de mais metal gastei muito metal e aí seria já minério de ferro agora eu preciso de muito porque ainda tem que fazer a parte dos cabos tem que alimentar isso aí né tem que dar energia pra essa brincadeira pô eles estão indo bem na busca das sementes droga faltou aqui escadinha aqui escadinha aqui nós não acessamos aquela parte 6 toneladas de alga o ruim da alga é que ela vai em pacotes ela vai embora em pacotes não é aos pouquinhos que ela vai sumindo você menos espera desapareceu mas aqui os bichos já estão caindo e aí conforme vai fazendo as escadas eu vou derrubando eles pra lá pra eles já irem limpando aumento essa prioridade aqui pra eles já irem limpando a parte de baixo certo coloca aqui o dispensador tá preso né o que tem aqui de material arenito droga muita areia bom eu posso só escavar essa areia aqui escavar aqui e desconstruir esse bloco tem oxigênio aqui então ele não morre não mas só pra começar a medir é então tem um detalhe aqui na super pressurização que tô deixando passar em branco né que é a pressão né peraí deixa eu pausar aqui deixa eu ver se vai valer a pena isso aqui eu consigo ir fazendo separado as pressurizações aqui pra ir espalhando o oxigênio aos poucos aí eu consigo manter com espalhando a pressão eu consigo colocar até 3,5kg sem estourar os símbolos dos duplicantes utilizando mais essas áreas centrais aqui eu tiraria toda essa geração aqui de oxigênio e tudo isso aqui ó e iria fazendo aos poucos subindo aqui ó de duas em duas células sendo pressurizada será que vale a pena? eu preciso fazer uma pelo menos pra saber só que vai demorar um pouco mas mano eu acho que não vai valer a pena que eu preciso fazer se for pra pressurizar eu preciso fazer isso no meio da base aí eu pressurizaria de duas em duas aqui no centro e ia subindo de duas em duas o problema é que aí fica espalhado o meu hidrogênio né não espalhado de espalhar pelo mapa ele ficaria mais concentrado eu teria que tirar várias bombas e eu não tenho metal pra isso ainda aí eu tô num dilema aqui viu vou continuar derrubando essa área aqui pra subir pra cá e vamos começar a dar pontos pros duplicantes pra eles terem pelo menos escavação 1 aqui porque senão eu tô lascado tô lascado quem tem pontos aqui que pode ajudar aí ah você é um agricultor né se eu colocar você aqui você já se lasca todo não eu não posso separar que eles estão sem pontos ainda de moral tem que dar mais um tempinho mas putz e aí eu iria trocando aqui pras células aqui no meio depois eu vou resfriando tudo vamos ver vou testar tá eu tô meio sem opção e aí eu não preciso ficar colocando aquela cacetada de bombas pra fazer o serviço como a pressão do oxigênio tá boa dentro da base eu acho que dá pra brincar nesse sentido tira aqui os dois blocos do meio a pesquisa já foi feita é que aí eu já ia mexer na pesquisa deixa eu mudar de lugar já pesquisa um então trazer ela pra cá três quatro tá bom quatro tá bom e eu usaria essa área aqui agora pra pesquisa já tira aqui também e aí eu vou subindo e vou fazendo mas eu não tô entendendo nada calma calma jovem gafanhoto puxa aqui e aqui e aqui tem que ser bloco sólidos vai dar certo vai dar certo isso fazer com calma peraí então ficaria uma célula aqui e um espaço entre as duas e outra aqui certo aí eu preciso do bloco permeável ao ar dois blocos aqui e dois blocos aqui aí um bloquinho de segurança que vai aqui né tem que travar aqui bloquinho de segurança aqui isola e aqui isola este bloco aqui sai depois vamos ver são dois pra ficar preso aqui né vou tirar esse bloco aqui eles ficam presos aqui dentro aqui já pode ir tirando também dois pra cada lado e tira aqui tem vários duplicantes ganhando pontos aí já mas aí não tem nada de moral eles não estão ganhando nada de moral a não ser pelo pelos os dois pontos de moral do do tempo né do intervalo deixa eu ver como é que tá aqui aí boa já pode começar a arrancar a fibra aí mano vai não mordeu ainda porque aí garoto peguei você no flagrante ele já tinha tirado já de duas certo você não tá preso não vai se lascar aí eu vou pegar aqui já a medida correta porque aí eu só vou copiando pra cima eu tiro mais dois aqui depois tiro os dois da ponta e vou subindo e construindo e aqui embaixo eu vou fazendo a mesma coisa e aí eu posso ir trocando o consumo de alga por consumo de água mais uma bomba cai bem e aí eu consegui gastando aos poucos só que aqui já seria já o cabo já brabo né eu não posso fazer poste de bombeiro ainda infelizmente gastaria muito metal tá preso né né ruela tirar aqui senão ele vai ficar preso de vez aí que aí ele consegue sair daí sozinho agora escava aqui escava aqui certo meu maior problema aqui vai ser só pressurizar isso aqui pra que não ocorra já tem bastante oxigênio aqui né a célula vai começar a funcionar não tem jeito mas pra eu separar isso aqui eu preciso fazer aquele esquema de deixar só o hidrogênio aqui em cima então eu tenho que fazer todas as ligações que a célula precisa pra funcionar deixa eu ver peraí mano que dor de cabeça que eu arrumei aqui isso aqui vai tá ligado tudo aqui mano vai ter que ser assim a princípio vai ter que tá ligado aqui nesse sistema aqui mesmo depois a gente vê o que dá pra fazer mas a princípio vai ter que ser assim esse bloco aqui não tem e esse bloco aqui não tem aí eu vou colocar uma escadinha aqui pra eles poderem acessar lá em cima outra aqui tem que trazer o cano que vai entrar até aqui e pra que isso aqui se inicie da maneira eu tirei errado não é isso aqui não põe é isso aqui pesquisa resfriador aquático cadê porque célula super pressurizada é uma paulada na eletricidade tem que pesquisar isso aqui na eletricidade não só na eletricidade no no calor também vou construir essa parte aqui eles já estão trabalhando já aqui 16 toneladas eu tô preocupado com a alga gelo já tem 22 toneladas disponível né por que que eu não tô tão preocupado assim porque aí eu vou trazendo pra cá naquele esquema lá tá vendo conforme a água aqui vai diminuindo eu vou trazendo placas de gelo pra cá só que eu não tenho a pesquisa ainda isso aqui desmonte aqui e aqui na verdade o ideal mesmo era esse sensor aqui primeiro né mas acho que dá tempo eles pesquisam rápido eu vou fazer o seguinte vou ir nas rotinas eu vou aumentar a rotina deles ah eu não coloquei os demais é Marcelo parabéns eu esqueci das duas últimas esqueci aqui das duas últimas eles estão completamente sem sem rotina eu vou deixar eles agora com 4 então e os outros também 4 caramba mano sabia que tava faltando alguma coisa sempre tem que faltar sempre tem que dar um vacilo aí 3 de moral na verdade 4 que é o máximo acho que é melhor colocar 4 logo peraí passou 1 aqui a mais 5 horários de intervalo mais 4 de moral acho que é melhor porque aí já garante certo vai ter sempre alguém trabalhando então 5 5 5 pra dar 4 de moral eles já vão começar a precisar desse ponto extra 5 aí pronto putz que vacilo por isso que eu tô vendo que o estresse tá subindo certo eles não alcançam esse bloco aqui 126 toneladas de terra banheiro torando cogumelo a 50% preciso que vocês terminem aqui em cima tá vocês começaram mas estão numa velocidade aí que tá dando gosto acho que já tem barrela escavada né barrela vai vir pra cá também por enquanto minério consumível barrela fazer mais um armazenador aqui ah fez a pesquisa pô tô viajando aqui ó alimentador de peixe 2 3 já começa já a torar pra cu bora a princípio com alga depois sementes ó abriram aqui então aqui só tem oxigênio agora aí o macete pra deixar só hidrogênio na parte superior é esse aqui ó fecho aqui fecho aqui aqui e aqui e aí tira esse bloquinho aqui de dentro tá subindo água já? ainda não estão fazendo a bomba é mas gosta né? é só faltou água né Marcelo? parabéns peraí que faltou trazer os dois tipos de água pra cá é que se eu colocasse só esse aqui eu precisaria pôr esse bloco de volta pra inundar as duas de uma vez é verdade esqueci desse pequeno detalhe caiu aqui no meio aqui não consegue sair acho que não tem porquê não dar o bônus máximo pra eles de moral tá na porque é muito duplicante acho que agora a gente começa a ver o stress baixar mais lagafruta aqui vai subindo e vai dando espaço pra esse hidrogênio sair daí e a alga caindo esses cogumelos daqui não tão crescendo só esses daqui e tão gastando limo 37 duplicante morrendo de fome mas a produção de barra tá no máximo parece que o que tá estragando aqui o sistema aqui são os difusores que aí não conseguem os quatro produzir a barra parece né? olha os malandros olha os malandros aí aqui a água poluída subi 10 ativar alto engarrafar alguém vai pegar aqui falei que ia jogar uma água aqui pra parar o oxigênio poluído e não joguei né? tem que jogar uma uma pingolinha de água aqui putz pior que eu vou travar agora a passagem da água a ciência ó já tá funcionando a célula já beleza ok não tem problema eu vou tentar dar essa abusada aí 22 duplicante morrendo de fome mas eu acho que a comida vai estabilizando pozinho de bombeiro faria a diferença né? queria que tivesse aberto esse vulcão aqui né? esse geyser aqui eles conseguem vir por aqui aqui escava um de altura aqui escava mais três e aqui ganha acesso a essa alga aqui jogou água? pô mas jogou uma garrafinha sem vergonha aqui né? tava liberado ali e os cara ah jogou aqui ó deu bom pode parar aqui pode trazer alga pra eles começar a se alimentar deu bom ó água ó lá ó isso aqui que eu quero pra parar de subir esse oxigênio poluído agora eles entram aqui e vou começar a respirar esse oxigênio poluído e ele vai virar dióxido de carbono aqui nessa área aqui e vai liberar essa área aqui pra eles trabalharem ó não tem nada aqui no chão pra eles se alimentarem então eles vão ser obrigados a vir no alimentador que eu tirei toda olha lá comeu come isso tirei toda a alga e todas as sementes que tinha aqui foi o que eu não fiz no passado né? no 100 duplicantes eu não fiz isso enquanto ficou aqui de água poluída tem pouco preciso de mais aqui pô cadê? Nicolas cadê o Nicolas com essa garrafa aí? ae boa bom mas também estão jogando umas garrafinhas sem vergonha né? pelo menos uns 5kg de água poluída aqui só esperar só esperar que vai vai ter uma garrafa de água poluída aqui embaixo não faz sentido tá na sub 10 aqui ó vamos gente joga água poluída aí eles estão jogando as garrafinhas que tem espalhada no mapa aí enquanto eles estiverem respirando aqui tá bom vai removendo todo esse gás esse oxigênio poluído daqui seca aqui oitavo ciclo eu tô muito atrasado na produção de oxigênio tem que fechar o 10 pelo menos metade do oxigênio sendo produzido a alga caiu muito rápido escava aqui escava aqui caindo muita terra aqui em cima das plantações conseguiram aqui jogar uma garrafa decente aqui 2kg de água vai ficar 3 em cada um só mais uma garrafinha vai e fora isso eu preciso de um pouco de metal refinado que eu preciso fazer a automação né tô esquecendo esse micro detalhe emagadorzinho de rocha aqui ó vou colocar mais pra cá aí eu uso 2 e faço mais 1 e uso essa área aqui onde que tá a pesquisa cadê eu não vou dizer ainda tá aqui ainda e aí deu eles tão ignorando jogar água poluída aqui no Luan onde você tá Luan olha lá eles tão pegando essas garrafinhas aqui que tem no mapa e eu ativei o auto engarrafar aí ó tá ativado caramba quanto dióxido de carbono já começar a tirar ele daqui né eu tenho que fazer o removedor de carbono ainda sufocando pera aí ah não cancela tudo cancela escava aqui ó some daí some daí tem jeito né não tem jeito a terra tá sendo deletada a terra bom a parte boa é que tá saindo já talvez é que demora um pouco mais né o pé de lagafruta é o dobro do tempo mas ele produz uma quantidade muito boa de de alimento já tem lagafruta e conserva aqui já na receita filé de pacu vai copiando e vai colando Marcelo o que tiver mas meu problema agora não é a comida gente não é nesse momento não é a comida copia aqui as configurações pra cá meu problema aqui atualmente ó já saiu aqui trigo das neves ó colheu eu preciso entrar por aqui ó eu consigo descer aqui e aqui eu faço a análise pra poder deletar essa porta e o escaneamento meu Deus mas tá demorando demais isso aqui acho que tá bom tá bom vamos trocar pra água agora troca pra água e aí eu já vou marcar aqui os dois bloquinhos do meio assim se eu fizer pelo menos umas 10 células pressurizadas no centro a alga tá indo embora socorro tem que deletar esse bioma aqui ó o melhor lugar que eu tenho pra acessar ele seria por aqui por cima eu sairia detonando tudo aqui pra pegar essa alga pra mim porque se eu jogar essa água poluída lá pra baixo vai atrapalhar demais aqui não dá o ideal é abrir aqui mesmo né transformar isso aqui numa grande piscina de água poluída que eu posso entrar por aqui já tem até meio que um caminho aqui linha reta seria aqui é isso mesmo acho que é a minha melhor opção isso aqui acho que essa é a minha melhor opção e eu vou ganhando acesso lá pra cima cogumelos 67% meu problema vai ser o oxigênio não peraí já fez já já fez então produz aí pra mim ferro ilimitado pode ser por enquanto vai fazendo aí o que tiver disponível vai fazendo aqui é o seguinte eu preciso agora mudar isso aqui sai fora a água daqui pode desmontar e aqui eu tenho que fazer um capacete dessa forma pra que essas células comecem a produzir sem parar daqui o hidrogênio tá fugindo mas já já ele vai parar de fugir e aí vai fazer uma grande pressão de oxigênio aqui embaixo mas tá bom tá no meio da base é isso que eu quero tá vendo aqui a célula já tá funcionando sem parar aí eu errei essa aqui peraí tirar esse bloco esse aqui não tem nem esse aqui ficou oxigênio poluído aqui não né ah está de sacanagem o único gás que não poderia ficar aqui ficou será que o desodorizador vai conseguir pegar ele por aqui ou então faça uma abertura lateral aqui vamos tentar fazer essa abertura lateral essa aqui já super pressurizou deixa só esse hidrogênio vir pra cá e eu tenho que tirar isso aqui é que ela tá invertida aqui ela trouxe o hidrogênio pra cá porque tem dióxido de carbono aqui embaixo assim que eu abrir aqui vamos ver ó aqui deu certo fecha aqui de volta certinho abriu aqui ó o problema é que aqui o hidrogênio já pegou o caminho dele né esse hidrogênio deve ficar travado aqui dentro ó a pressão já dele ele vai começar a ganhar pressão e vai começar a tentar ir pra baixo é não vai dar certo aqui não infelizmente tinha dióxido de carbono dentro desse buraco aqui deu certo ó esse aqui que eu queria vamos tentar abrir aqui pra estourar essa bolha de 70kg de oxigênio só que vai entrar dióxido de carbono aqui de novo e aí ele troca pra cá putz vai subir uma paulada de hidrogênio mas não tem jeito eu preciso inverter isso aqui esse tá certo ah muito bom parabéns matou o cara aí sim pô jogou o que sabe esse hidrogênio tem que vir pra cá tá eu não sei porque ele tá travado ali sai daí André já tem tímpano estourado provavelmente ele não vai sair eu vou ter que fechar de volta e abrir esse bloco aqui é muita micragem e aí tem outras coisas pra fazer na base e eu preciso ficar de olho nisso aqui tem que tirar esse bloco aqui agora pra esse hidrogênio escafeder lá pra cima certo sobe sobe vai explodir quando subir por que ele não tá subindo aí ele subiu agora o bloco vem pra cá de novo porque o hidrogênio já ganhou esse bloco aqui beleza por incrível que pareça ninguém estourou os chimpans é muita micragem ó deu certo aqui deu certo mecanics as lagalartas aqui as lagafrutas também deu bom só que esse cara aqui caiu pra cá como ele entrou aqui eu não sei vou continuar abrindo aqui que esses aqui caem também pra eles ajudarem aqui e vai plantando vai abrindo e vai plantando puxar a próxima fiada já quanto de alga meu Deus do céu 3 toneladas azedou azedou eu terminei de pressurizar aqui ó mas mano ah de novo você tá zoando de novo tá de sacanagem com esse jogo comigo não é possível um negócio desse não de novo hein mais uma vez vai o hidrogênio tem que vir pra cá ó o que ele tá descendo sobe filho ah aqui ó o dióxido de carbono que tá segurando só que ele acaba sendo deletado aqui nessa brincadeira né deixa só ele sumir daqui ó os duplicantes ficam passando ali em cima e solta o dióxido de carbono aí acho que agora vai acho que agora vai como é que tá minha água eita água foi hein pesquisa acabou não ixi tá na metade ainda acho que eu só colocar sub 10 aqui nas pesquisas que aí quem é pesquisador vai vir pesquisar quem não é não vem né esse agora vai esse hidrogênio aqui ele tem que tentar vir pra cá ó mas eu não sei porque ele não tá tentando fazer esse caminho pra cá não sei o que aconteceu aqui que ele não tá me obedecendo tá vendo aqui esse hidrogênio aqui ele tinha que essa geração aqui ela tem que acho que é por causa desse bloco aqui ó vou fazer o contrário agora aí vai ficar aqui embaixo vai ficar hidrogênio e oxigênio essas duas células aqui ó aí beleza tá vendo ó e agora eu tiro aqui acho que agora vai e aí o hidrogênio sobe aí pô ô respeita a minha história agora eu tenho duas células pressurizadas então aqui eu garanto pelo menos 18 duplicantes respirando no centro da base aí eu preciso fazer isso aqui pra 200 e aí qual que é a minha ideia aqui nessa brincadeira é eu vou fazer aqui no meio aqui uma bomba pelo menos certo ela vai compactuar do mesmo cabo de energia e vai levar esse hidrogênio pra onde eu quiser em algum momento oportuno certo aí eu vou isolar aqui é o mínimo de altura que eu consigo fazer aí eu isolaria essa parte aqui na verdade tá errado é um lado só eu preciso acessar né não tá certo eu isolaria essa área aqui assim e aqui vai uma não peraí é aqui ó aqui a ideia é essa e aqui iria uma porta de segurança pra não deixar a pressão passar certo eu só preciso acessar por um lado o hidrogênio tomaria conta lá dentro e aí os duplicantes conseguiriam quebrar esse bloco aqui ó porque já tem 16 kg de hidrogênio aqui e 51 aqui ó e você tá preso dessa forma é isso mesmo tô bolando aqui o plano basicamente é isso tem que esperar ele terminar essa construção bom acho que aqui ninguém vai ficar com o tipo no estourado tá pelo menos nessa parte aqui não e essa aqui pode ficar funcionando 24 horas essa aqui e é isso vai ficar aí Max obrigado aqui eu abriria aqui por enquanto traz isso aqui pra cá a saída de gás aqui dessa forma Catarina Catarina por enquanto eu proíbo o acesso a essa porta aqui vocês ficam passando bem aí tá preso vai conseguir abrir ainda vai mas acho que vai fechar de volta que ele tá proibido é fechou só liberar a passagem é muita micragem mano tem que fazer um sistema completo já não dá não pra ficar fazendo assim isso aqui é mais pra deixar pressurizada a parte interna da base o meio aqui pra pelo menos 20 duplicantes poderia fazer pra 40 poderia fazer mais um aqui em cima ou aqui embaixo mas acho que aqui em cima é melhor porque aí eu ia fazer isso aqui agora tiro uma foto e esse aqui vem aqui dessa forma só tira esse bloco daqui aí tem que tirar esse bloco e esse bloco acabou a alga né não mas tá acabando aqui eu tenho que fechar e aí aqui eu vou mudando os pormenores né sufocando ó não tá aí ele consegue respirar ah estou indo atrás da alga que eu derrubei aqui os cavos aqui não senão você vai fazer cagada aí aí tem mais alga tem um monte de alga ainda pelo mapa mas tá difícil acessar aqui ó estão chegando já e aqui a ideia seria mais ou menos abrir aqui ó já pra torar pra lá essa água poluída e eles vão ganhando acesso aqui e aqui vai desconstruindo e vai ganhando terreno e vai embora virada do décimo ciclo praticamente acabou a alga mas aqui eu tô produzindo produzindo bastante né se eu quebrar aqui e aqui eu consigo desconstruir esse bloco aqui pela diagonal e eu libero o hidrogênio pra cá pra essa bomba só que aí o melhor mesmo é eu deixar aqui dentro no vácuo primeiro e aí eu consigo quebrar aqui na diagonal e eu libero o hidrogênio pra essa bomba aqui no meio eu consigo pelo menos aí uma média de uns 20 duplicantes manter com esse sistema aqui central aí fazendo mais duas aqui seria 40 só na parte central aí o resto tem que ir se virando né ó plantou tudo já aqui pode remover essas escadas aqui sufocando sufocando e vai pegando a alga que tiver mano se vira vai virar o décimo ciclo tem comida nossa a terra caiu pra 65 toneladas vai dar não vai dar não mesmo plantando mano eu já tô já nossa mas falta muita coisa abre aqui hidrogênio subindo eles vão construir essa área aqui ah tá eles perderam o acesso aqui eles continuam indo lá embaixo bom décimo ciclo pausei né tá estabelecido por enquanto mais uma marca né e vamos ver se a gente consegue sobreviver mais no próximo episódio eu acho difícil conseguir passar do próximo porque a alga já tá em 500 quilos a terra desabou né a terra desabou tem ali mais terra poluída mas eu acho que não vai rolar não galera acho que a gente vai ver uma morte no próximo episódio uma não né várias finalizar por aqui a gente se vê no próximo valeu falou what's in the end again and again